Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma bandeira de cartão que não é tão conhecida assim, eu acredito, mas é a bandeira American Express. E hoje eu vim falar sobre essa bandeira que aqui no Brasil é oferecida através do Banco Bradesco. Ela é oferecida em três modalidades. Eu resolvi falar sobre essa bandeira porque muitas vezes eu percebo que as vantagens das bandeiras dos cartões de crédito acabam não sendo tão divulgadas, a gente acaba esquecendo dos benefícios da bandeira. A gente só olha as vantagens que determinado cartão de crédito oferece, mas a gente esquece que as bandeiras também oferecem benefícios. E isso é muito importante a gente sempre dar aquela avaliada também. Então se você tem um cartão de crédito, pega esse cartão, olha a bandeira e acessa o site. Através do site da bandeira você já consegue ter uma ideia dos benefícios que você pode ter através daquela bandeira para poder inclusive utilizar esses benefícios. Então isso acaba sendo realmente muito importante. E bom, para explicar para vocês assim de forma simplificada o que é a bandeira do cartão. A bandeira do cartão é a responsável por fazer a intermediação ali com a maquininha. Então por exemplo, você vai fazer uma compra, aquela maquininha aceita determinadas bandeiras. Você consegue fazer a compra no seu cartão de crédito. Então ela é meio que uma intermediação entre o cartão de crédito e a compra de fato. Alguns cartões, só para vocês terem uma ideia, são os cartões private label, que não tem a bandeira. O que seria esses cartões? Seria um cartão, por exemplo, da loja Havan, que você só vai poder comprar na loja Havan. Você não vai poder utilizar esse cartão fora das lojas Havan. Então esse é um cartão private label que não tem a bandeira para fazer então a intermediação. Então vamos começar. Eu vou dar uma olhadinha aqui no roteiro para não esquecer de nada. Caso vocês queiram algum cartão que tenha essa bandeira American Express, vocês podem ir até o Banco Bradesco para solicitar o seu cartão, tá? Eu vou falar da anuidade também, eu vou explicar tudo bem certinho para vocês. E a primeira modalidade seria o American Express Green, tá? Essa é a versão mais básica dessa bandeira. Não tem limite. Pacote de seguros e assistência de veículo, de viagem e de veículo. pontos que nunca expiram no programa de recompensas Membership, Rewards e Livelo, tá? A anuidade desse cartão com essa bandeira é de 12x de R$33,25. É uma anuidade um pouco mais cara. Renda mínima exigida é de R$5.000. Na Livelo você acumula um ponto a cada dólar gasto, tá? E também consegue express for ingressos para shows e muito mais. Então também tem alguns benefícios com relação a ingressos e essas questões. A segunda modalidade é o American Express Gold. Esse já está um pouquinho acima da versão Green, então tem alguns benefícios a mais, inclusive na questão de viagens, tá? Também não tem limite de compras pré-estabelecido, pontos que nunca expiram ali no Livelo e também no Membership e Rewards, descontos na alocação de carros, serviço de conserje a qualquer época do ano, durante o ano todo, né? Seguros e assistências também conseguem ofertas exclusivas em restaurantes, lojas, compras online, cinemas e outros, tá? Esse daqui, ele custa 12 vezes de R$45,83. A renda mínima exigida já é um pouquinho mais alta, que é de R$8.000. Passaporte Amex, que são benefícios para viajar e salas VIP para mais desconforto nos aeroportos, tá? Você consegue ali ter acesso a essas salas VIPs também. E o último cartão, a última modalidade já traz um pouquinho mais de benefícios, que é o American Express Platinum, tá? Também tem benefícios exclusivos com relação a compras e também a viagens. Também não tem limite de compras pré-estabelecido, também tem a questão do pontos no programa de pontos Livelo e também no... no... Como que é o nome? Membership Rewards. Acesso limitado aos salões Centurion no mundo todo. Benefícios exclusivos com a Fine Hotels e Resorts. Então, você consegue fazer ali. Se você viaja, acaba valendo bastante a pena. Tem também o serviço de concierge, acesso às salas VIP, seguros e assistência. Também consegue desconto na locação de carros e ofertas exclusivas nessa questão de restaurantes, cinemas e tudo mais. A anuidade dele é um pouquinho mais cara, um pouquinho bastante mais cara, gente. Custa 12 vezes de 116 reais. A renda mínima exigida é de 30 mil reais. Salas VIP, assistência em viagens e também essa questão dos pontos, tá? Alguns benefícios relacionados a viagens, tá? Até aqui está anotado, eu anotei que o American Express é uma das bandeiras que oferece mais benefícios para quem viaja bastante. É uma bandeira que oferece bastante benefícios, benefícios bem interessantes do mercado, tá? Por exemplo, despesas médicas em sua viagem, caso aconteça alguma coisa, você tem essa ajuda de despesas, tá? Serviço de consulta médica virtual, então se você tiver qualquer problema. Prorrogação de estadia durante a viagem, acompanhamento em caso de hospitalização prolongada durante uma viagem. Benefício em dinheiro para paciente internado no exterior, então essa questão médica também é bem alta, assim, pra te ajudar mesmo. Seguro de acidentes em viagem, inconveniência em viagem, proteção da bagagem, cancelamento, garantia estendida original. Seguro de aluguel de carro, assistência referencial em viagem e também o acesso às salas VIP, né? Tanto de Guarulhos, Santos Dumont, Brasília e em outros lugares também, tá? Então, isso acaba sendo bem atrativo para quem viaja bastante. Se você for cliente de algum desses cartões, por favor, compartilhe a sua opinião, a sua experiência, porque dessa forma a gente consegue se ajudar, a gente consegue conversar, então isso realmente é bem interessante. A sua opinião, a sua experiência me ajudam demais aqui no canal, tá bom? Falando um pouquinho sobre os pontos que não inspiram para trocar em milhas e outros benefícios, no American Express Green você ganha 1 dólar, 1 ponto a cada 1 dólar gasto, no Gold também, e já no American Express Platinum, que é um pouquinho mais cara essa questão da anuidade, você ganha a cada 1 dólar gasto 2,2 pontos, então acaba sendo bem interessante. E é isso, meus amores, então assim, para vocês conhecerem um pouquinho mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo o site também para vocês darem uma olhada, e também eu sugiro vocês irem até o Banco Bradesco, até para conversar com alguém que entenda realmente do assunto, para você ver assim, não que eu não entenda do assunto, né? Mas assim, para você entender se isso se enquadra no seu perfil, se realmente se torna interessante para você. Quando a gente escolhe um cartão de crédito, a gente precisa avaliar se isso realmente compensa, porque, ah, vou pagar anuidade, mas isso realmente compensa para mim? Porque daí vale a pena. Agora, se você vai ali pagar anuidade de um cartão que você não vai nem usar os benefícios, daí é questão de avaliar, né, gente? Então, isso tudo é uma questão de você ir lá, conversar, entender um pouquinho mais, e também encaixar na sua vida para ver se realmente vale a pena ou não. E é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi mais explicando sobre os benefícios dessa bandeira, que é a American Express. Compartilhe a sua opinião e experiência nos comentários, como eu já falei, é muito importante. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, eu sou muito grata por tudo que vocês fazem por mim. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!